Muitos de vocês já devem ter tentado rodar o nosso programa fora do QT Creator. Ou seja, sem abrir o QT Creator. Vocês já devem ter tentado ir lá no executável do programa, dar um clique duplo nele, mas não vai abrir. O que vai acontecer é que ele vai pedir uma série de bibliotecas e você não vai conseguir abrir o programa de jeito nenhum. Mas calma, que isso não é o erro do QT Creator e nem do sistema operacional e muito menos do seu programa. Para a gente conseguir rodar o nosso programa, nós temos que construí-lo em modo Release e realizar o procedimento de WinDeploy. Eu sou o Bruno, você está no CFB Cursos, o seu canal de cursos de tecnologia no YouTube. E na aula de hoje nós vamos aprender a realizar o procedimento de WinDeploy para poder rodar o nosso programa fora do QT Creator. Então, já vai se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Dá um chute nesse like, arrebenta esse like de tanto clicar. Clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso canal nas nossas redes sociais. Então agora vamos para a aula, para a gente praticar e aprender como rodar o nosso programa fora do QT. É logo depois da vinheta. Rodem! Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vamos aprender na aula de hoje e realizar o procedimento de WinDeploy que vai permitir a gente executar a nossa aplicação fora do QT Creator. Porque até então a gente só consegue abrir os nossos programas dentro do QT Creator. Então vocês já devem ter tentado executar aí e ver que ele não vai rodar. Que ele vai pedir uma série de bibliotecas aí. Inclusive algumas a gente não encontra espalhadas no nosso computador. Beleza? Então nós temos que executar o procedimento correto que é o WinDeploy para a gente poder criar o executável correto do nosso programa. Vamos lá. Nós temos o programa da agenda que nós vamos fazer na próxima aula. Ok? Por quê? Porque ele envolve um banco de dados. Então tem um outro procedimento que a gente tem que tomar cuidado. Bom? E inclusive a gente já vai fazer o instalador dele também. Tá certo? Para a aula de hoje nós vamos criar um novo projeto aqui que vai ser bem simples. Não vai ter nada demais nele. Aqui vai ter só uma janela. Certo? Só para a gente entender como que funciona esse procedimento aí do Deploy. Do WinDeploy. Então eu vou colocar aqui na pastinha. Vamos chamar de CFB Cursos. Joia. Vamos clicar aqui no Next. Vamos deixar aqui o MinGW que a gente está utilizando. 32 bits. Isso aqui é importante. A gente verificar qual compilador que a gente está usando. Tá ok? Que é o mesmo que nós temos que selecionar no modo do QT Console aqui. Então, MinGW 32 bits. Next, Next, Finish. E ele vai acabar de construir aqui o nosso programa. Vocês vão ver aqui. Nós não vamos fazer nada demais. Certo? Eu não vou nem colocar nada no formulário. Tá certo? Quando a gente abre uma aplicação, quando a gente inicia uma aplicação, o modo aqui, tá vendo? Está no modo Debug. E vamos à pasta da nossa aplicação. Tá vendo? Está CVF, CFB Cursos e não tem mais nada. Quando a gente roda o nosso programa, quando a gente clica aqui na setinha verde, ele entra no processo de construção e ele vai construir a pasta no modo Debug. Então, veja bem. Ele criou uma nova pasta, tá vendo? Aqui é o de Build, de Construção. Rodou o programinha aqui. E essa pasta é a do modo Debug. Tá vendo aqui? Beleza. Nós precisamos construir no modo Release. Então, vamos clicar aqui, selecionar o modo Release. Ok? Ele vai preparar o modo Release aqui. E nós vamos construir a nossa aplicação no modo Release. Então, pode rodar a aplicação, construir e rodar no verdinho, ou só construir aqui no martelinho. Também vai funcionar. Eu vou construir e rodar e vocês vão ver que a pasta Release agora já existe. Tá vendo? Então, a mesma pastinha de construção Build aqui, porém, com o nomezinho Release. É essa pasta que nós vamos utilizar. Então, nós vamos entrar nela. Vamos vir aqui no Release. Tem aqui o nosso caminho. O SX é gerado aqui. Mas ele ainda não roda. Ele ainda tem o mesmo problema de pedir as DLLs. Porque elas não estão aqui. Certo? Esses arquivos aqui, a gente pode deletar. A gente não precisa deles. Eu só vou precisar inicialmente aqui do executável. Nós vamos copiar esse endereço. Ok? E agora nós vamos lá na pasta onde o QT foi instalado. Aqui no menu Iniciar. Tá bom? Então, vocês vão procurar aí o QT. Certo? E vão procurar aqui o console relacionado ao compilador que vocês abriram para criar esse projeto. No meu caso aqui, o MinGW de 32 bits. Beleza. Com o MinGW aberto aqui, o console desktop aqui, nós vamos lá na pasta onde o nosso programa foi construído. Então, no meu caso aqui, está na unidade de ceder essa pastinha aqui, que eu copiei lá da barra de endereços. Certo? Aqui, esse endereço aqui que eu copiei. Na pasta do programa, nós vamos usar o seguinte comando aqui. Win deploy qt.exe espaço ponto. Tá bom? Então, win deploy qt.exe espaço ponto. Executando aqui o comando deploy. Vocês vão ver que ele vai criar uma série de outros arquivos aqui. Tá vendo? Um monte de outros arquivos aqui criados. E agora, quando a gente der o clique duplo no nosso programa, olha só. Ele roda. Então, olha que bacana. Eu não preciso mais agora, nesse caso, nesse deploy, nessa construção. Vocês viram que eu fechei o qt e o programa roda normalmente, independente do qt agora. Tá certo? E se a gente fizer alguma alteração no nosso programa? O que acontece? Olha só. Nós vamos abrir o qt novamente. Certo? Cadê? Aqui, ó. Abriu o nosso programinha simplesão aqui. E nós vamos fazer uma alteração bem simples. Só colocar uma label, tá? No formulário aqui, ó. Vamos pegar uma labelzinha. Cadê? Vou colocar ela no formulário. O texto dela vai ser cfb cursos. Ótimo. Beleza. A única coisa que a gente fez. Tá em modo release, certo? Eu vou construir novamente o nosso programa. Então, deixa ele acabar a construção. Como ele tá em modo release, automaticamente essa construção foi feita lá. nessa pasta. Aqui, ó. Do release. Ele gerou todos aqueles arquivos novamente, que não precisava, certo? Mas olha só. Quando a gente roda o nosso programa, a alteração já tá aplicada. Por quê? Porque o InDeploy, ele não muda o arquivo executável. Ele só adiciona os componentes, os plugins e os arquivos das DLRs que são necessárias pro programa rodar, certo? Então, o InDeploy, a gente precisa fazer só uma vez, pra ele poder gerar esses arquivos. Beleza? Nas demais alterações, eu não preciso realizar o InDeploy. E, obviamente, vocês podem pegar aqui a pastinha, esse conteúdo da pastinha release, copiar pra outra pasta. Aqui, ó. Vou até fazer aqui. Vou dar um Ctrl-C. Vou criar aqui a pastinha teste. E vou colar tudo aqui dentro. Ok? Vamos rodar novamente o programa. Olha aí. Roda sem problema nenhum. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Na aula de hoje, nós aprendemos a rodar o nosso programa, a fazer o Deploy do nosso programa pra ele rodar sem o QT Creator. Próxima aula, então, a gente vai falar desse mesmo assunto, porém, envolvendo banco de dados, que é no caso da nossa aplicação da agenda. Não é inscrito ainda no nosso canal? Não perde mais tempo. Por favor, se inscreva. Clique no sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.